Como é tradição aqui no Mulheres Positivas, nós sempre fechamos o nosso programa com uma dica de um livro, um filme e uma mulher que você admira. Eu sei que a senhora já falou uma mulher que você admira, mas eu gostaria de saber qual é um livro que a senhora indicaria para quem está te assistindo e te ouvindo, um filme e finalmente uma mulher que nós possamos pesquisar e aprender dela assim como nós aprendemos com você. Bom, livros, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ler histórias de gente da política, por exemplo, eu li há pouco tempo a história, novamente, um livro sobre a história do Churchill, que foi um grande líder, um líder diferente, e que me inspirou muito. Agora, eu estou lendo e vou aí indicar para as agrônomas que nos ouvem, né, que nos assistem, Agro é Paz, é um livro do ex-ministro Roberto Rodrigues, ministro da Agricultura, por quem eu tenho aí uma grande carinho e admiração, e ele escreveu um livro que é muito interessante para quem é do meu setor, que chama Agro é Paz, né, que eu, enfim, você lendo o livro, você vai entender um livro técnico, mas que tem uma série de considerações mostrando como é fundamental a produção, a agricultura para ter a paz, porque quando você tem um país como o nosso, que é produtor de alimentos e consegue abastecer o seu povo, você tem meio caminho andado, né, é um dos itens da segurança nacional, né, então é muito interessante, eu acho que vale a pena essa leitura. Um filme, eu vi uma série que vale a pena as mulheres verem também, chama Borgen, que é a história de uma primeira-ministra lá da, acho que é da Noruega ou da Dinamarca, acho que é Dinamarca. É muito interessante e que mostra, realmente, como nós vamos estar no mês das mulheres, mostra como as mulheres, né, na política, as dificuldades por você ser mãe, você ter a casa, ter marido, enfim, as dificuldades que uma mulher que tem uma vida, vamos dizer assim, profissional muito intensa, né, os problemas que ela tem e quando eles aparecem, como é que a gente tem que lidar com eles. Então, eu recomendo essa série, que é muito interessante, que é a primeira, era a primeira-ministra da Dinamarca, se não me engano. E uma mulher que a senhora admira? Todas as mulheres falam que admiram a senhora, agora eu quero saber quem a senhora admira. Ah, eu admiro muitas mulheres, eu tive mulheres incríveis na minha vida, minha mãe, naturalmente, mas eu tive uma avó também, que foi uma mulher muito forte, muito firme, em quem eu me espelhei muito, mas eu admiro, vou dizer, uma mulher agora do nosso tempo, né, a Margaret Thatcher foi uma mulher muito, a dama de ferro, né, uma mulher que fez a diferença no Reino Unido, mas eu gosto muito da Angela Merkel, que ela, todo esse período que ela passou na frente da República da Alemanha, né, ela foi firme, com uma certa doçura, não diria uma doçura, mas ela é uma mulher tranquila, com uma tranquilidade, ela passa, ela passava tranquilidade, paz e firmeza. Então, é uma mulher que eu admiro muito, é a primeira-ministra Angela Merkel. Obrigado.